Estamos de volta, imagens aqui do Paulo Machado de Carvalho, no momento que a maior bandeira oficial do mundo é estendida aqui no gramado do Pacaembu. Bandeira linda, maravilhosa do Santos Futebol Clube, realmente fantástico, tá de parabéns o Santos. É, os caras que se virem lá, até porque com mais emoção é aqui, apeta o árbitro. Vem o Peixe na pela direita. Vitor Ferraz de novo, fez o giro, rolou, boa bola para o Thiago Maia, passe de primeira, vai sobrar no Vitor Ferraz, saiu do gol crone. Segura firme o goleiro, teve um choque lá. Quintino, no nosso time aqui nos canais do Sport Interativo, pode deixar Henrique e de todos nós. Bom Rodrigão, bom Rodrigão, pode meter o gol, Rodrigão! Para fora! A bola bateu na rede pelo lado de fora! E teve gente aqui que gritou o gol! Isso eu não conseguiria fazer. Não dá, ó o Rodrigão, ó o Rodrigão, a bola vai para fora! Na bola enfiada pelo Thiago Maia, o Rodrigão tocou na saída do goleiro, veja como ela passou perto, foi a linha de fundo. Renato, categoria, Lucas Lima, tirou bem, rolou, Vitor Bueno, pega a esquerda, bola desviada, vai para a linha de fundo! Troca de passes, insinuante do Peixe, por pouco não abriu o marcador! Eu não, porque eu não gosto desse negócio, o cara quando tem cabelo acaba fazendo umas besteiras com o cabelo, ó, 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 Vanderlei! E confessaram que preferiram permanecer na vila, melhor para o Santos que fica mais forte para Libertadores. Thiago Maia, olha a bola levantada aqui para o Copete, o goleiro saiu! E saiu promidencialmente lá o Growney, o Anderson Santos também. Deixa eu ver, é o Zeca! Espanha o goleiro! O Zeca experimentou de longe, bola cheia de veneiro, ó! O Zeca vem por dentro, o Zeca vai levando, o Copete, Renato entrou na área, o Rodrigão está por lá também, o Copete vem para a jogada de fundo, cruzamento para o Rodrigão! Gol! Soco, soco! Rodrigão! Copete, pega a jogada aqui pela esquerda, foi para o fundo, levantou na medida para o Rodrigão meter a testa nela! Está aberto o placar aqui no Paquemun! Gol para o Peixe, zero para o Quenida, seu Mauro Metti! E eu vou passar a bola para o nosso Ademir Quintino, que ele falou, Rodrigão não tem que sair tanto da área, o Rodrigão é para quando o Santos resolver ir ao fundo cruzar essa bola e acontecer o que, Ademir Quintino? Exatamente, o Copete fez a jogada de um autêntico ponta, né? Como a gente chamava nos anos 60, 70, deixou dois marcadores na saudade, cruzou, aí o Rodrigão funciona! De novo ele, Lucas Lima, limpou bem a marcação, deixou passar o Vitor Moeiro para o Vitor Ferraz, para trás do Lucas Lima, a bola vai entrando! Gol! Santos! Santos! Vitor Moeiro! Jogada lá pela direita, o Lucas Lima bateu de primeira, ela ficou emboscada e o Vitor Moeiro deu um totózinho empolgando para o fundo da rede! Dois para o Peixe, zero para a equipe do Querida e o filósofo Evidente Mauro Betti dizia, abriu a porteira! Passa uma peixada e passou bonito pelo Copa da Luz, que iluminou ali a entrada da área do Vitor Bueno, mais bonito que claro, o primeiro toque que fez o segundo gol merecido do Santos, com o Copa da Luz, uma jogada muito bonita do Lucas Lima e teve de tudo, teve até tiro de pé direito do Lucas Lima, que é o menos ótimo do Camisa 10, o Santos. Já cobrou rapidinho ali para o Zeca, devolveu o Lucas Lima para o Miolo, o Vitor Bueno bateu em cima do goleiro! Maior competição de clubes, do Carleta vai voltar com o Tula, estava nos canais de esporte interativo. Passa os da E. Choveu no Lucas Lima, deu capinha, bola bola, Vitor Bueno, está no Rodrigão, Rodrigão, pé direito, pegou o goleiro! O Peixe estava em uma posição melhor, o Sebente subiu a bandeira. Se o Rodrigão não deixasse a passada, o Peixe seria melhor. Olha o Milau, olha o Milau, vai experimentar o Milau. Desfiada a bandeira, o que pegou? É o Berguaz, é o Berguaz, pé direito, na Trove! O Alavines contra a versão e foi embora. Lima e Vitor Ferraz. Deixa eu ver só o Lucas Lima aqui, invadindo. Olha o Lucas Lima, grande passe, Vitor Bueno! Gol! Santos! Santos! Vitor Bueno de novo! Pela jogada do Lucas Lima, foi invadindo. Bolou, Vitor Bueno ajeita o primeiro para depois mandar o balaço de canhota. Três para o Santos, zero para o Quedim! É aquela jogada, né, Demir? Vitor, o Lucas Lima, vai pela direita, faz esse salseiro todo. Vitor Bueno vem por dentro, com o apoio do Vitor Ferraz para o lado direito. E da base da habilidade, da qualidade, se faz o gol. Vitor Bueno foi o sexto jogador que mais finalizou no campeonato brasileiro. Claro, que ele mais finalizou pelo Santos. E com essa qualidade, mesmo de você jogar bem, já fez dois gols aqui no parque em gol. Vem mais o quê? Mexidas, André. Mais quatro. Jean Mota, Vladimir Hernandes. Agora caiu para a lateral, acho que é uma inversão, como faz o Renato com o Vitor Ferraz. É, agora foi, porque estava só na lateral. Agora vem, sim, o Matheus Ribeiro para a lateral direita. E aqui vem o time do Zomelio Mergulho! Gol! Gol! Catas! É do Quenitra! E o torcedor do Santos aplaude! O gol do Catasso, belo mergulho! É, deu a cabeça, né? Ó, meteu-me uma canetaça lá. Belo cruzamento do Chibbol Amé. Não podia ter gostado pra você. Belo gol do Quenitra, hein, Mauro Betinho? Muito bonito, a partida jogada, a caneta para cima do Thiago Ribeiro, cruzamento, desatenção da zaga natural, até essa inversão que a gente falava do próprio Matheus Ribeiro tendo que fazer a compensação, mas o miolo da área bobeando e chegando muito bem por trás. Olha a bola roubada pelo Sintes, ó, 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 ó aqui na direita o Arthur Gomes. Olha o Arthur Gomes, botão, não aceita o Arthur Gomes, cruzamento, e bicicleta! Bolaço! Que maravilha! Gol! Hernandes! Santos! Santos! Que maravilha! Ela subiu, ele não quis saber. Deu um tapinha pra ajeitar numa posição melhor. E meteu o Velocipede nela! Que merda de golão lá de Viremão! Guedes! Ó, esse, eu joguei bola bem, mas esse, eu não podia fazer não, viu, gente? No jogo do Bilal, o time Vitor pere o cumpridor, que golaço do Hernandes! Olha aí, ó, olha aí, que merda pra canipácio, golaço! Gol! Santos, Santos, Thiago Ribeiro! Meteu num foguetaço! Bela tabela, chute forte, uma pancada do Thiago Ribeiro, pra fazer mais um pro Santos! O que eu perdi as golpes? Cinco, né? Santos, cinco! Um pro time do Maró, pro Zademir e Mauro! E que jogada bonita! A chaleira, pra mim, foi com querer, com essa intenção, ficou bonito, e o Thiago, legal, volta pro Santos, acho que foi um ótimo jogador, tem uma história bacana do Santos, novo futebol brasileiro, e é um reforço que vai ser muito interessante, inclusive pela própria experiência, também Libertadores da América. Ficar impedido o Tassiano, é, o Tassiano, é tanta bagunça aqui que tava duro achar o número, e agora a condição é boa, a condição é boa, a condição é boa, limpou o goleiro! Nada! João Paulo! Exposição, contigo. Também. Esse era o que eu apostava muito mais, principalmente pro jogo de hoje, mas tem que dar um desconto. Levanta os braços, o Atro não teve placa, não teve acréscimo, fim de papo! Cinco pro Santos, um pro Querida, travestoso internacional aqui no Paquengu, o Santos estreia.